Um lugar cercado de lendas e mistérios e que possui quase 2.400 anos. É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Originalmente conhecida como Háquimo pelos nabateus antigos ancestrais dos árabes, a cidade de Petra fica localizada ao sul da Jordânia, às margens do Rio Jordão. Família, Petra é famosa por sua arquitetura esculpida na rocha e por seu sistema de canalização de água, visto que a cidade foi fundada em 312 a.C., ou seja, há quase 2.400 anos. Olha Isso. Essa região onde se localiza Petra é uma região de deserto composta por penhascos e montes. O povo Edomita chamavam-na de Sela, que significa pedra, penhasco ou rocha. Daí o nome Petra. Só para salientar, Edomitas foram povos de um país chamado Edom, país este que foi extinto e que, segundo historiadores, descende de Isaú, irmão de Jacó e filho de Isaac, homens importantes mencionados na Bíblia, no livro de Gênesis, e que descendiam de Abraão, amigo pessoal de Deus, considerado como o pai de todos. Ah, e antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu. Voltando, Petra foi uma cidade antiquíssima e muito popular na sua época, construída num ponto estratégico do deserto, visando estar nas principais rotas comerciais daquele período. Porém, devido a inúmeras incursões e conflitos de vários povos daquele tempo, Petra, com o passar dos séculos, não resistiu e sucumbiu, se tornando uma cidade abandonada à própria sorte, para não dizer uma cidade fantasma. Mais tarde, a cidade, aliás, as ruínas da cidade, só foram descobertas em 1812, por um suíço chamado Johann Ludwig Burkhardt, sendo este também o primeiro a empregar um estudo arqueológico no local. Família. O edifício da Câmara do Tesouro de Petra foi utilizado como cenário no filme Indiana Jones e a Última Cruzada, de 1989. Teve cenas gravadas também no filme Transformers 2, Mortal Combate à Aniquilação, é vista na revista em quadrinhos do herói Tintin e também numa novela brasileira de 2009, chamada Viver a Vida. Em 6 de dezembro de 1985, foi reconhecida como Patrimônio da Humanidade pelo Unesco, e em 7 de julho de 2007, foi eleita como uma das novas sete maravilhas do mundo. Hoje em dia, já possui até uma autoestrada para a antiga cidade, facilitando o acesso de turistas e estudiosos. E você, conhecia a cidade Petra? Comentem aí. Família, então é isso. Vou ficando por aqui. Tenha aquela voadora no like. Compartilhem e comentem o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Valeu, é nóis e fui! E aí